Oi gente linda, tudo bom? Gente, eu quero dizer para vocês que esses dias eu não andei postando vídeo porque tá muito corrido para mim, gente, muito, muito, muito corrido, eu tô trabalhando bastante, mas eu não estou reclamando, eu estou muito feliz por estar desse jeito. Eu trouxe hoje, gente, um vídeo para vocês que foi uma noiva que eu fiz esses dias, na realidade é só um pedacinho porque, gente, dia de noiva é muito corrido, é muito corrido, mas eu espero que vocês gostem, tá certo? E outra, gente, nos próximos vídeos teremos novidades aqui no canal, tá certo? Aguardem que vocês vão saber quais são essas novidades. No mais, gente, assiste o vídeo até o final, não deixa de curtir, não deixa de deixar seu recadinho, não deixa de compartilhar ou de se inscrever, tá certo? Fiquem agora, gente, com o vídeo e um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí